Imagine escapar de Tarkov, mas não só isso, imagine transcender ao nível dos maiores guerreiros existentes na face da terra. Nesse curso eu vou ensinar a você escapar de Tarkov e transcender a sua mentalidade a um nível quântico e aonde você vai fazer com que os seus inimigos voltem para o lobby e nunca mais entre numa partida. Vai fazer a sua vida muito mais fácil, exceto se você tiver que matar os inimigos no mapa onde você tem que fazer a quest de matar os inimigos que são outros players. Mas isso a gente pensa depois. Deixa eu ver isso aí. Nada, Bales. Boa sorte, mano. E aí negócio, desista nunca, irmão. Não desista dos seus sonhos. Você é o único representante dos seus sonhos, Bales. Ninguém irá correr atrás dos seus sonhos por você, Bales. Então se você tem um sonho, vá atrás dele, Bales. Frases de motivação do Hitok. O ranking de beat zero. Eu nunca alterei nada na página inicial. Eu realmente nunca, nunca alterei, mano, pra tipo... Mano, eu vim full peladinho. É aquele desafio de jogar a garrafa, tá ligado? Cala a boca. É bereta, foda o Valentine. Quem andou e parou. O que é isso? 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 Opa! Acabou a munição! Não! Não! Não me atira! Tem mais um! A direita! Não morreu não! Tá morrendo sou eu que tô sangrando ainda! Tô com dois sangramentos! O que é isso? O que é isso? Caramba! Parece que tá brincadeira, né mano? Se bater com o pé, alguma pedra morre! Olha! Me conhecendo é capaz de eu bater com o pé numa mina! Daqui a pouco! Essa é a real, né? Vamos ser sinceros! Vou te falar que dá pra extrair, mano! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E essa só pra calar a boca de vocês falando que eu vou morrer no Poirame! Achando que eu vou morrer assim! Essa eu vou extrair, mano! Muito ódio! É Xablau! Não precisa nem tomar o tiro, mano! Raspão! Isso é uma farpa, é? Então não dá nem pra pensar em... Em Skav, mano! É só pensar aqui em evitar qualquer Skav, mano! 300% de evitar Skav! A ponte eu sei que é pra essa direção aqui! Tá sangrando de novo! Da onde? Da onde, Nikita? O que é isso, Nikita? Não precisa comigo não, Nikita! Não, Nikita! Nada, meu braço sangrou, véi! Isso! Ele tá super.. Ah! Ah! Eu juro que eu não vi, mano. Putz. Vou falar que o boss tá aqui, mano. Vou falar que ele escreve no matinho, mano. Porra, o Kevin tava de campo atrás da cadeira, mano. Você viu? De cara de pau. Correndo atrás de mim. ... ... ... ... ... ... E a flecha? ... ... Eu nem escutei a flecha. Não tô vendo ele. A minha sorte foi que ele atirou. Pandemia. O cara fazendo a garrafa. Matar as Kevin. Se afasta não, mano. Se afasta não que isso dificulta pra mim. Se afasta não.